A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã Irmãos, vamos abordar o vídeo de hoje, irmãos, com outro vídeo que nos mandaram Do nosso querido irmão Marcão, vocês conhecem? O regional, além de Cabreúva, conhecido como nosso irmão Marcão Ele já atendeu um ensaio regional ali no Brás, que foi uma glória, né? Deus desceu com muita presença E o nosso irmão Marcão faz uma análise sobre o nosso irmão Cláudio Marçola na presidência Irmãos, enquanto nós estamos aí na internet ouvindo pessoas tentando, irmãos Denegrir a imagem tentando ali, por vingança, falar coisas que deixam triste, irmãos A família das pessoas, a família dos servos de Deus, irmãos Tem sempre alguém que lembra e que põe aí, né, irmãos A sua observação a respeito do que significou, né, numa presidência da CCB O nosso querido irmão Cláudio Marçola E teve vários atributos Eu mesmo, irmãos, na pandemia de 2020, 2019 para 2020 Quando começou os cultos online, irmãos Nós aqui na internet, né, aqui comentando junto com a nossa querida irmandade Eu mesmo ouvi vários irmãos, né, até de ministério mesmo Falando, se espantando, né, que não era de acordo com a congregação ir para a internet As pessoas assistirem os cultos online numa televisão Pelo fato da televisão ser o motivo, antigamente, de muitas separações de casais evangélicos Porque, veja bem, a televisão na casa, antigamente De uma pessoa que não era evangélico ou crente Ali, tanto faz com tanto fez Eles ficavam mesmo na frente de uma televisão Não havia briga, porque havia entre os dois ali Uma concordância, né, não tinha culto, não tinha os afazeres Podia ter até briga, antigamente, mas era cômodo à família Mas, irmãos, deixando a televisão lá atrás, que hoje ainda mais está boa Nós vamos colocar o vídeo do nosso irmão Marcos Preste bem atenção a essa análise sobre o nosso irmão Claudio Marçola Um vídeo sobre o irmão Claudio Marçola que quase ninguém ainda percebeu Perceba O irmão Claudio Marçola, ele é um homem extremamente visionário É um homem que tem uma luz de Deus, assim Não que os outros não tinham, pelo amor de Deus Não estou falando dos outros, estou falando do irmão Claudio E a congregação, ela estava com déficit muito grande Por quê? A congregação, a hierarquia é pela idade dos irmãos de ministério Entendeu? E isso já foi rompido Vocês podem perceber que esse déficit que o nosso bom Marcão está falando Não é monetariamente, não é valores Sim, são irmãos de um porte mais novo De irmãos aí, vamos dizer, atualizando o quadro de pregadores Hoje a gente, podemos observar que tem pregadores aí de 25, 26, 27 Irmãos novos E a congregação sim, eu já pensei Isso que o nosso bom Marcão está falando Eu já pensei isto A congregação tinha muito irmão de ministério Alguns tempos atrás Antes do nosso bom Claudio Marçola assumir Tinha muito irmãos de ministério mais antigos Mas qual é a parte visionária do nosso irmão Claudio Marçola Do que o nosso bom Marcão está falando Até para o bem da obra de Deus Quando é levantado o irmão novo de ministério Como nós já vimos esses dias O irmão de 25, 26, 27 anos Indo para o ancião Houve aí, né Por lado da crítica Que sempre a crítica está se metendo nesta parte Que olha, um garoto, um menino O que eles quiseram dizer é que não tem responsabilidade O que pensa um garoto de 20 anos Irmãos, um garoto de 20 anos às vezes O que o irmão mais antigo, né Deixou de pensar Um garoto de 25, 26 anos Já no ministério Ele vai preservar aquela doutrina Desses irmãos que estão aí na ativa ainda E que um dia, logo logo, né Deus recolhe E a obra de Deus tem que estar protegida Pela doutrina santa Irmãos Isso que nós sempre falamos aqui O nosso irmão Cláudio Massola Até nesta parte O servo de Deus pensou Vamos supor Os antigos estão indo embora O que vai ficando Eles têm que ser levantados Antes dos antigos ir embora Para que fique ali naquela mesma doutrina Prendendo com os antigos Quando os antigos se recolher Já fica automaticamente Ali naquela liturgia Naquela Liturgia que eu já disse Fica naquela doutrina E que desde lá nos passados Irmãos Nós estamos Hoje se nós ouvir Ou ver alguma coisa Na congregação é normal Nós somos os primeiros A chegar e falar Isso não é certo A congregação nunca teve isso Vamos ver mais áudio Tá Hoje a educação Ela está se Delineando Para os irmãos Que tem mais capacidade Para administrar Não mais antigo Eu estou ficando velho Estou com quase 60 anos E tem coisa Que eu fazia de menino Que eu tinha força Eu tinha inteligência Eu tinha habilidade Na vida Hoje eu não tenho O velho vai ficando Ranzinzo O velho vai ficando chato O velho vai ficando Cri-cri O velho vai ficando Pertinente Porque ele conhece a vida Entendeu? E o irmão Cláudio Marçola Ele não Ele tem uma visão Ele tem uma visão Que ele entende O que é ser um menino O que é Entende que é ser uma moça Aquele culto Da mocidade Do Brás É uma revolução No Brasil Então a reunião Para a mocidade Reunião da mocidade No Brás Veja bem Irmãos Foi uma revolução O nosso irmão Cláudio Marçola Tanto do lado Do Ministério Novo Como do lado Da nossa mocidade Foi tudo ali Irmãos Pensado Né Estes dias eu falei Sobre Muitos criticam A mocidade Tocando violão Irmão Que mal Possa ter Em uma mocidade Um violeiro Nisso daí Irmãos Nós Nós não queremos A nossa mocidade Praticando as coisas No mundo Nossa mocidade Um domingo Indo para o culto De jovens e menores E no outro Indo para a praia E no outro Indo para as baladas Né irmãos Fazendo algo Ficando um pé Na graça Outro fora E os pais sofrendo As drogas No mundo Né irmãos A depressão Batendo Na porta Também Da mocidade Até teve um ancião Se não me falo A memória Foi um ancião Bem conhecido Né Que atende Reunião da mocidade Que Foi É Ele foi a favor Da mocidade Sim Tocar seu violão Ah mas é hino É hino Avulso Mas o hino avulso Não fala da salvação Não fala de sentimento Não fala de Deus Deixa a mocidade De vez curtir Uma música do mundo Né Uma música cheia de palavrão De funk Irmãos A nossa mocidade Não é aquela mocidade Lá De 1980 Não Irmãos Em que pegava Uma fita cassete Né Colocava no gravador Ficava ali Ouvindo A nossa mocidade Hoje com a tecnologia Avançando Né A nossa mocidade Também Tá propício Com o celular Que eu já disse Né Que é uma É uma arma Hoje em dia Ajuda É uma arma Que tanto Facilita Como também Ajuda Né O erro E teve um ancião Que foi conversar Com o Marçola Quando ele estava Na presidência O ancião Desaprovando tudo Perceba aí No próximo áudio Não perca Tá muito bom Este relato Do nosso bom Marcão E Fora do Brasil também Fantástico Fantástico Músico Que não precisa ser Socializado Pra tocar lá É Mocidade Se reunindo Mocidade Se conhecendo Eu tive duas Eu tenho duas filhas Já casaram Mas A minha preocupação É minha filha Casar aonde Conhecer Conhecer um Um namorado Onde Na balada Não tem que ser Dentro da igreja Entendeu Concordo A renomocidade A renomocidade Não podia E outro Aconteceu Numa região Muito Próximo Da nossa O ancião Mais antigo Falou assim Renomocidade Todos Uma hora De uma hora De uma hora Peraí Mocidade Precisa conhecer Gente nova Mocidade Precisa conhecer Outras pessoas O pai Que não deixa Sua filha Conhecer Um moço Novo É um ignorante Verdade Sabe Então Agora Eu pus As minhas filhas Aonde Dentro da igreja Então irmãos O que o nosso irmão Marcão Disse Teve um outro ancião Que chegou Para os irmãos E falaram Não Para mim A reunião Da mocidade Tem que ser Tudo na mesma hora Né Vamos supor Tem que ser Tudo juntos Melhor dizendo Né Tudo no mesmo local Não irmãos Tem que ter Em vários locais Tem que ser Por que Tem local Em que O moço Ele Não tem Vamos dizer É longe Da sua região Se for só Em um local Todos juntos Em um só local O moço Ele não tem A moça Não tem condições De ir Até o local É muito longe E as vezes Próximo da sua casa Tem Uma Regional E olha E aqui no Paraná Eu Eu fico Até assim Pensando Aqui no Paraná As reuniões da mocidade São igrejas pequenas Não são E regionais Também não Irmãos Aqui tem igreja Aqui Que eu fui Levar minha filha Tinha gente Tudo lá fora Mas a reunião da mocidade Foi uma reunião Gostosa Estão gostosa Calorosa E a moça E o moço Tem que conhecer Irmãos Dentro da igreja Tem que conhecer Dentro da igreja E sim Domésticos Na fé O nosso O nosso irmão Cláudio Massola Vamos usar de novo O termo Do irmão Cláudio Massola Foi o ancião É o ancião E foi o presidente Na época Agora está aí Essa polêmica De ele estar Afastado Mas foi o presidente Que pensou Na mocidade Pensou Na nossa Irmandade Irmãos Pensou Nos que estavam Afastados Irmãos Eu não estou falando Besteira aqui não Irmãos Vocês tem A prova aí Do culto online Que eu volto a falar Do nosso irmão Samuel Trevisan Sendo convidado Para retornar E junto com eles Os que estavam Na irmandade Da CCA Irmãos O nosso irmão Cláudio Massola Ele não De maneira alguma Falou que Já Não tem mais retorno Não Traga eles Que nós vamos analisar Caso por caso Porque nem todo caso É igual Mas houve Houve Esta facilidade Houve essa facilidade O presidente Como já sempre disse Irmão O presidente Que enfrentou A pandemia O presidente Da época atual Da tecnologia Do celular Da internet Né De Das redes sociais Várias redes sociais Então ficou Então ficou Um ancião Muito conhecido As pessoas As vezes Vê Falando do Mão Cláudio Massola E eles não conhecem A congregação Que está no Brasil Eles tem Que ir Nos canais Pro congregação E saber O outro lado Né Aqui quem está falando Do nosso Mão Cláudio Massola Está falando Bem Nos está Idolatrando Né Nos está Idolatrando Está falando A verdade Irmãos Cláudio Massola Foi Um irmão Né Foi não Ele é Mas Com o afastamento A gente usa a palavra Foi Né Quando estava na presidência Que aconteceu Muitas coisas Né Olha só Que o ancião Confrontou O Cláudio Massola Sobre Cultos Online Né Sobre A tecnologia A igreja Ir para Internet Da Da pandemia Olha só Que aconteceu Lugares diferentes Conheceu Moços diferentes Hoje Pela graça E bondade De Deus As minhas duas filhas E o Marquinho Também Né Meu filho Eles casaram Com o doméstico Da fé Entendeu Então Eu penso Que Hoje É impossível Mas Está havendo Uma revolução Muito grande Na obra de Deus Entendeu Uma atualização Dos tempos Muito grande Outro dia Eu estava assistindo Um culto online E aí O Monclaudio Marsola Falou assim Que um Ancião De um certo estado Aí Falou para ele Quando acha Que esse negócio De culto online É muita modernidade Eu ouvi O Monclaudio Marsola Falando isso Aí ele falou Assim Eu acho Que a modernidade Sim Agora Por Onda de carro Ele falou Para o ancião O ancião Antigo De um outro estado Ele falou Então O Monclaudio Andava de cavalo O Monclaudio Andava de charrete O Monclaudio Volta lá Nos tempos primórdios Entendeu Aí o Monclaudio Vem falar comigo O Monclaudio Quer andar de carro Novo Ar-condicionado E de direção hidráulica E quer a igreja Ficar no nosso tempo antigo Exato Eu achei uma tirada Fantástica Voltando aí Com o áudio Do nosso querido Online Com certeza Teve muito Que reclamou Da mocidade Tocando violão Ambas Estão tocando violão Dentro da igreja Pera aí A congregação Tem a liturgia A congregação Tem a doutrina Né Tem a nossa simplicidade De louvar a Deus Logicamente Em que Dentro da congregação Foram tocar violão As irmãs As irmãs Tocando Que caem por terra Caem por terra Isso tudo Dizendo Que a congregação Discrimina a mulher Que não deixa tocar Dentro da igreja Irmãos Nós temos vídeos Aí na internet Das irmãs Tocando aqui no Brasil Dentro da igreja No projeto Resgate Ali os irmãos Deixaram a vontade Aquelas que queriam Tocar seu instrumento Dentro da igreja Para ter um gostinho Servindo a Deus Mas Não era um dia de culto Não era A liturgia Do nosso culto E sim Uma reunião Dos irmãos Ali para ir No projeto Resgate E os violeiros Tocando dentro Da igreja Mas houve irmãos Retroga Dos irmãos Que pensam lá atrás E sim Enaltece o templo Olha só a diferença De quando nós falamos Que nós Se orgulhamos De servir a Deus Na congregação Porque nós sabemos Que ali é a graça maravilhosa Contém A graça maravilhosa Esse que é a graça maravilhosa Vamos mudar para o termo Contém Porque hoje Se nós falar É a graça maravilhosa Vamos já pensar Que nós Nós achamos Um dos únicos Da salvação A salvação Está escrito Está em Cristo Né Se você busca Cristo Jesus E a Deus Na sua igreja E ele ali Visita Se faz presente Então Vocês estão Na graça maravilhosa Né O que nós falamos Que nós sentimos Esse mesmo Né Essa mesma Visitação Do Espírito Santo E A manifestação De Deus Da igreja Então Nós temos certeza Não achamos Temos certeza Que ali Contém a graça maravilhosa E esse ancião Então Falou isso Para o nosso irmão Cláudio Massola E o irmão Cláudio Massola Falou para ele Volta a andar de charrete Volta a fazer Volta a fazer Volta a fazer o que era Antes Então a tecnologia Você não precisa Muitos aí Criticaram A organização Pediram Coleta por Pix e cartão Mas você vê Até o crítico Mesmo reclamando Falando E tem crítico E tem crítico aí Que não tem vergonha Põe o Pix Para ser ajudado Não estou falando Contra Ele pedir Isso daí Sabe Que os inscritos Ali mesmo Gostam do canal Quer ajudar o canal Da manutenção Mas criticam De uma coisa E fazem Teve um Canal aí Que criticou Criticou O Pix Na congregação E eu doido Para ele colocar O Pix dele Para pedir ajuda Para os seus inscritos Ele colocou Foi o único vídeo Em que ele não colocou O Pix Para ajudar Para pedir ajuda Porque senão Ele estaria se contrariando Vocês sabem Que é esse canal Que pede Pix Ele fez um vídeo Falando sobre coleta E sobre Pix Na congregação Se ele colocasse O Pix dele Ele ia se contrariar Porque ele ia Falar de um Pix De uma denominação E ia se contrariar E o Pix É uma forma De pagamento Mais atualizada Um pouco perigosa Mas Onde a gente Consegue resolver Na parte Monetária Parte comercial Né irmãos E estamos aí No século XXI E a internet A inteligência artificial Irmãos Tecnologia Agora a congregação Não vai deixar Da doutrina primitiva Por causa da tecnologia Mas esta parte Do nosso irmão Cláudio Uma sola Pensar sempre Na mocidade Pensar na nossa irmandade Aumentar os números De reunião Da mocidade Os pais ficando felizes Porque a mocidade Está indo Para irmãos Eu nunca vi Nesse tempo Eu já fui Nas décadas Passadas Reunião da mocidade Era um pouquinho Meio devagar Sabe A mocidade Dormindo Né Mas agora Não irmãos A moça Quer sentir Deus Dentro da igreja E isso é bom São os nossos filhos Qual pai Não quer um filho Dentro da igreja Então deixo aqui O relato Irmãos Desta outra Vertente Desta outra parte Em que muitos Não colocam Aí Né Muitos vão lá Criticar Né O nosso querido E amado Por que não Amado Cláudio Massola Foi Aí É Afastado Por doença O servo de Deus Né É um caro Servo de Deus Sempre pensou No bem Da congregação E peço Para nossa querida Irmandade Deixe aqui Seus comentários Deus abençoe Nosso irmão Marcão De Cabriúva Por fazer Este relato Tão lindo E tão inteligente Sobre o nosso Irmão Cláudio Massola Estamos aqui Irmãos Em defesa Não da igreja Não dos anciãs Que cada um Sabe se defender Mas estamos aqui Em defesa Do bem Da família Cristã E do bem Primeiramente Da obra De Deus No Brasil E no mundo Fiquem todos Na santa Paz De Deus Vai seguir Adiante O vídeo Do outro canal CCB Sem Reforma Dos vídeos Lá bombando A querida Irmandade Entra no link Que vai ficar Na descrição Vá lá visitar Tem muita coisa boa Que a Irmandade Já está vendo Fiquem todos Na santa Paz de Deus E no grato Amor De Cristo Jesus Jesus Amor 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 Amém. Amém.